Infelizmente, Jandira Martini não estejou no dia 29 de janeiro de 2024, aos 78 anos. Ela fez tapas como... Deodora de Sassaricanto, de 1987. A Genu de Hermosense, de 1994. A Sorete de Oglori, de 2001. A Antônia de A Caça das Sete Morales, de 2003. A Buja de Caminho das Índias, de 2009. A Madame Gilda de Escrito nas Estrelas, de 2010. A Salomé de Morte e a Sobra, de 2011. Com certeza, a gente vai lembrar dela como a grande atriz e autora. Que ela descansa em paz. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar muito like, compartilhar, inscrever no canal e comentar nesse vídeo. Obrigado e até breve, pessoal! Tchau! Tchau!